Vamos ler de 19 a 31, é uma parábola que Jesus contou, mas dizendo aos irmãos que é mais do que uma historinha, é uma revelação que o Senhor traz a respeito do tempo depois da morte, então nós vamos ler aqui partindo do verso 19, começa no verso 19, ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, no inferno estando em tormentos levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda lá a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão, filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós, então replicou pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão Abraão porém lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos Amém Pai de misericórdia, dependemos inteiramente desta tua graça sabendo que é responsabilidade Senhor dizer o que tu estás dizendo, não nos deixes desviar desta tua palavra, mova com o teu santo espírito nosso interior, para que o teu nome seja em tudo glorificado Amém Dentro deste texto, nós temos dois registros importantes Um é um rico Um rico é alguém que tem muitas posses E o outro é um Lázaro Aliás, a palavra Lázaro, na verdade é de Lazarento, Firidento Mas nós temos uma, olhando para a raiz desta palavra, pastor, é interessante que esse Lázaro é tirado da palavra Eliezer que diz que Deus é meu auxílio Então nós estamos tratando aqui com dois homens que na verdade os dois dependiam da graça de Deus mas um só estava sendo auxiliado Eu disse algumas traduções Pobre, em vez da palavra Lázaro Não sei se alguém tem esta Mas traz a palavra pobre E ali nós estamos, meus irmãos, com este rico e este Lázaro Jesus, em certa ocasião, disse É difícil entrar um rico no reino dos céus Não é impossível Mas é difícil entrar um rico nos céus Aí a gente levanta a seguinte pergunta Então Deus devia deixar todo mundo pobre Porque se o rico vai ter essa dificuldade de entrar nos céus Então vamos deixar todo mundo pobre Mas tem o outro lado Deus não vê os ricos como alguém que tem muito dinheiro Deus vê os ricos como alguém que os pobres precisam Quantos aqui trabalham na JBS? Tem alguém aqui que trabalha? Tem pelo menos um, dois É rico Está rico para chuchu, né? A todo lado o homem tem um frigorífico Mas eu pergunto a vocês Vocês não precisam deles? Deus na sua sabedoria sabia disso Não é colocando o rico que é impossível ser salvo Mas que é difícil Mas o pobre e o rico Precisam viver E Deus proveu E Deus proveu tanto o rico Para que possa sustentar com seu salário o pobre É verdade Que muitas vezes o pobre fica esperando Cair da mesa do rico Às vezes a gente até reclama Meu salário está curto Caiu pouco Mas é da mesa dos ricos que vem Este nosso sustento Aqui Eu espero que não tenha ninguém passando fome Porque se você tiver o auxílio de Deus Não estará passando fome Eu criei oito filhos Agora já tem doze netos, né? Mas oito filhos A esposa sempre foi dona de casa Cuidou muito bem Foram cinquenta e oito anos Ninguém morreu Por faltar sequer nada Sempre tivemos roupa para vestir E vou dizer aos irmãos Não fui um bom assalariado, não Sempre estive entre os pastores menores, né? Sempre lá vivendo com muita limitação Mas mesmo assim O Senhor sustentou Porque Como ele coloca os ricos Consequentemente Muitos deles contribuíam Agora meus irmãos estavam cantando aqui Sobre o dízimo Aliás, eu ia até perguntar O dízimo é um mandamento Ou é uma lei? Vamos ver se os irmãos estão afinados Hã? Uma graça Sim Mas ele é um mandamento Ou é uma lei? A lei tem que fazer O mandamento não Você faz Entra nesta obediência Por Espontaneidade Voluntariamente Eu até Aprecie o programa do R.A. Soares Porque ele tem uma tática Muito interessante De fazer as ofertas, né? Ele diz Se Deus não tocou no seu coração Não traga Para ele não falta Mas ele tem essa pregação Todos os cultos dele Ele fala Ele fala isso Não Se você Não traga Eu sei que tem muitos pastores Até se especializando Para falar do dízimo Para o canto A contribuição aumente Eu só preguei Na minha igreja Na igreja lá em Campo Grande Que já estamos há mais de 30 anos Ali Com aquela igreja E os irmãos, né? Aqui Uma vez Sobre o dízimo Mas nossa igreja Não cai no vermelho Porque cada um De acordo com o que Deus supre Vai dando Aquilo que o seu coração Vai sendo movido Vai sendo movido Eu não Podia estender isso aqui Mas deixa eu te encurtar aqui Senão eu vou contar Muita experiência aqui E vamos deixar o texto de lado Mas uma coisa é certa Que Deus usa os ricos Eu sei que tem até alguns irmãos Não sei se são ricos ou não Mas que tem algum recurso E tem até alguns empregados E tem até alguns empregados É tal qual este quadro Estão ali Porque Deus colocou para sustentar O que é auxiliado por Deus O Eliezer O Eliezer Ou o Lázaro Amém? Vamos guardar bem isto Bem isto Então Não vamos desmerecer os ricos Também não vamos Lamentar a pobreza Porque Deus dá para cada dia Eu sou prova disso Vamos abrir Mateus capítulo 5 Verso 3 Hoje estamos tendo o auxílio do irmão aqui Porque está sendo gravado Já esqueci até como é que isso acontece Mateus 5,3 Embora ele vá ler Os irmãos podem procurar É bom que os irmãos participem E confiram Se o que eu estou dizendo aqui é verdade Sejam bereanos Bem-aventurados Os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aqui tem uma característica interessante Quanto a esse Esse pobre Ele disse Bem-aventurados Os pobres de Tem que ser alguém Auxiliado por Deus Pobre de espírito E ele diz mais o que? Que esse indivíduo tem? O reino Promessa maravilhosa Decreto de Deus Promessa maravilhosa Essa vida Tem o pobre de espírito Decretado por Deus Não é aquela decretação Antes da Antes da Do início do mundo, né? Que já é eleito E depois São eleitos Que não precisam de Como é que é? Não precisam de Propriamente da salvação Porque já estão salvos Essa doutrina corre forte Mas não é verdade É verdade que o Senhor Preparou tudo antes Ele é um Deus previdente Como vimos hoje de manhã Mas aqui o Lázaro Era um Um auxiliado por Deus E ele tinha Pelas palavras do Senhor Jesus O Reino O Reino de Deus O que é que é preciso ter Para Ganhar o Reino de Deus O que é preciso fazer Ficar mais fácil Para os irmãos Ah, não é possível Será que eu vou precisar Trazer uma criancinha aqui Um nenenzinho aqui Que foi apresentado Até hoje de manhã, né? Hã? Isso é o que? Nascimento Isso é nascer de novo E esse homem aqui Se tornou o alvo Porque ele teria O Reino de Deus Por causa do auxílio de Deus Ou o pobre de espírito Está no Reino de Deus Um pouco adiante Os irmãos No capítulo De Mateus Aí mesmo Capítulo Verso 19 Perdão Capítulo 19 Verso 20 A 23 Nós temos aqui A experiência Daquele moço rico Vou só tentar Resumir aqui Então lá nós vamos Ler o texto E eu vou tentar Resumir aqui O moço rico Pode ler lá primeiro Replicou-lhe o jovem Tudo isso tenho observado Que me falta ainda Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito Vai Vende os teus bens Dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois Vem e segue-me Se quer entrar no Reino Tem que seguir Jesus Aquele moço Estava lá Com os mandamentos Talvez até escrito Na palma da mão Porque ele disse Eu tenho praticado Isso desde A minha mocidade E Jesus Então lhe dá Essa resposta Está bem Então vamos fazer Uma coisa Você vai vender Tudo que você tem Reparte com os pobres E depois se me segue Os irmãos se lembram Do segundo mandamento Já esqueceram Amar ao próximo Como a si mesmo Não é pastor? Amar ao próximo Como a ti mesmo E Jesus então Coloca para ele Exatamente isso Você está pensando Que está guardando Ele ficou só Naquela parte Depois você me segue Mas primeiro Você vai amar O seu próximo Está cumprindo Esse mandamento Está guardando Os mandamentos Então vamos ver aqui E diz a palavra E diz a palavra Que o Aquele moço Saiu Entristecido Acabou Não dá mais Para seguir a Jesus Porque eu vou perder Tudo que eu tenho E o Senhor E o Senhor E o Senhor E o Senhor tinha dado A ordem Que repartisse Com os pobres Muito menos Porque repartir Porque repartir Mas o ponto Mas o ponto aqui Com os irmãos É que É mais difícil Abrir mão Da riqueza E especialmente Para repartir Com os pobres Mas diz a escritura Aqui Um pouco mais adiante A respeito Da morte Essa é a segunda parte Que vamos entrar Com os irmãos Vem a morte Ela chega para rico Chega para pobre Ninguém escapa Aliás a gente Fica pensando Que é por idade Né Eu estaria lá Bem na porta Eu e o irmão juvenil A gente está primeiro Né É três meses só Mas dá a diferença É Não sei se tem mais Irmãos mais velhos Aqui do que o irmão juvenil Tem Acho que não Pelo menos Os rostos que eu estou olhando É tudo novo Né Que bom Mas é Como quem tem Uma senha Você não vai entrar lá Por idade Você vai entrar com a senha Hoje você está com dois anos O senhor diz Não Bora E vai Está com trinta anos O senhor diz Está na hora Bora É a sua senha E aqui Estes dois Foram para a morte Chegou o tempo dos dois A bíblia não diz A bíblia não diz Quantos anos tinha um Quantos anos tinha o outro Mas o fato é Mas o fato é que morreram Os dois Parece que o O rico morreu primeiro Né Eu não tive a curiosidade De olhar isso Mas Acho que ele morreu primeiro Mas de qualquer forma O rico teve uma direção A ser tomada Depois da morte Aqui está o problema Os irmãos sabem Para onde vai a sua alma Todos sabem Graças a Deus É eu sei porque está escrito Está aqui No No estatuto Está na escritura Mas é estatuto Está aqui E estatuto Não pode ser mudado Aliás ele diz Que nem o homem Pode ter Interpretação Particular Desses estatutos Ele é Revelado Pelo Espírito Santo Senão não chega não Ah sei que há muita gente Procurando Outros meios Né Mas É aqui E aqui na escritura Ele mostra que A morte vem E meus irmãos Diz aqui o texto E nós vamos ler aqui No capítulo É 25 de Mateus O verso O verso 41 Depois nós vamos A um texto De salvos Então O rei dirá também Aos que estiverem A sua esquerda Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E os seus anjos Malditos Para o fogo eterno O verso O salmo 9 O verso 17 Os dois na mesma direção Lá fala do que Não obedece a Deus Salmo 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 9 Verso 17 Os perversos Serão lançados Do inferno E todas as nações Que se esquecem De Deus Todos os que se esquecem De Deus É engraçado Aí você pode ter Muito dinheiro Ter pouco dinheiro Se esquecer De Deus Está condenado E ele tem lá Este inferno Aqui Embora a palavra Inferno Tem três aplicações Eu já vou falar Para os irmãos Mas este inferno Aqui Que ele está tratando É O lago de fogo É a última coisa Que vai acontecer Lago de fogo E lá serão lançados Engraçado Nenhum pecador Vai ser lançado lá No lago de fogo A bíblia diz que Serão lançados lá Os Ímpios Quem são os ímpios? Hein? Os que não creram? É verdade Mas é exatamente O ponto é este Ouviram Mas não creram Ouviram Mas rejeitaram Esses serão lançados No lago de fogo Sem desculpa Abri um parênteses aqui Para falar um pouquinho Para os irmãos Sobre São duas palavras Que aparecem Na escritura Na verdade Três Que no Velho Testamento Aparece a palavra Xeol Que é Lugar das almas Mas a mesma palavra É aplicada também Como lugar das almas Hades No Novo Testamento Mas vamos fixar aqui Este ponto Da morte O que é a morte? É a separação Né? Se é a primeira morte Física aqui É a separação Do homem Na terra Né? Para o túmulo Para apodrecer Lá na terra Essa separação Que dói Eu sei Faz Dois meses Que eu perdi a esposa Né? Ela ainda continua doendo Mas essa morte Ela não é o fim Essa morte Tanto O rico Como O O Lázaro Ou Eliezer Tanto um Como o outro Eles passaram Por essa morte Física Quem Muitos choraram Pelo Lázaro Muitos choraram Pelo rico Essa separação Vai acontecer Para todos Se bem que Paulo fala Uma coisa Muito interessante Chega o dia Que o senhor Vier Né? Para buscar A sua igreja E ainda não tivermos Morrido Seremos Arrebatados Mas de todo jeito A morte vai vir Porque aquele corpo Não vai junto Não Esse corpo Não vai junto Não Eles tem que voltar Para o pó da terra Para cumprir Os estatutos O senhor que disse E o senhor que Decretou isso Também A segundo Aspecto Da morte É o lugar Para onde vai A nossa alma O nosso espírito Para onde vai O nosso espírito Fica lá na sepultura Com o corpo Vai para lá Não Lá só Lá só fica O que o senhor Determinou Por decreto Por causa Do pecado Está escrito Tem estatuto Do decreto Ao homem O homem Texto lá De hebreus Está ordenado Morrer Uma só Vindo depois Disso Juízo É verdade Mas para onde vai O nosso espírito Ou a nossa alma Eu estava procurando Um folheto Não sei se vocês Têm aqui Um azulzinho Para onde irá Tua alma Eu estava Pedindo para o Rodrigo Pegar lá Mas não achei lá Acho que eu já Devo ter distribuído Tudo Para onde irá Tua alma A do rico Foi para onde Para o Hades Sabe que a mesma Palavra Hades Também é traduzida Como inferno Irmãos sabem Que a mesma Palavra Sepultura Também é traduzida Como inferno E o interessante É que Esta é A morte Do ímpio Vai para o Hades E no Hades Onde está Esta alma Há Ranger De dentes Há sofrimento Pastor Pode aproveitar Bem a vida aqui Porque para lá Você vai sofrer mais Se não for Auxiliado por Deus Pelo novo nascimento E há um terceiro Aspecto Desta morte Que é a morte eterna Essa não é inferno É lago É lago de fogo Nós vamos ler Daqui a pouquinho Esse texto Mas do outro lado Nós temos O pobre O Eliezer Né? Que a palavra Lázaro É uma transliteração Meio Para o português É que deu isso aí Lazarento São mal até Para fazer Tradução Né? Mas este Aqui Passou Pela mesma Morte física Acredito que até Um entrou pela porta E o outro pediu Licença Para entrar atrás A porta Era a mesma Essa aqui É para deixar O corpo Aí na sepultura Depois de deixar O corpo Na sepultura O Lázaro Foi Para a presença De Deus E o Senhor Chama Este lugar De Paraíso É o lugar Das almas Dos santos O que é que você Acha que nós Vamos encontrar lá? Eu sei Hein? A presença Gloriosa Do Senhor Ele está lá Jesus disse É Aí vamos ler Aquele texto De De Lucas Que irmão Lucas 23 39 Pode ver Um dos malfeitores Crucificados Blasfemava contra ele Dizendo Não és tu O Cristo Salva-te a ti mesmo E a nós também Respondendo-lhe Porém O outro Repreendeu Dizendo Nem ao menos Temes a Deus Estando Sob igual sentença Nós Na verdade Com justiça Porque recebemos O castigo Que os nossos Atos merecem Mas este Nenhum mal fez E acrescentou Jesus Lembra-te De mim Quando vieres No teu reino Olha o auxiliado Por Deus Aqui Jesus lhe respondeu Em verdade Te digo Que hoje Estarás Comigo Glória a Deus Hoje Estarás Comigo Aonde É lá Que é o lugar Das almas Dos auxiliados Por Deus Ele foi Desfrutar Aí tem outras Doutrinas Que entram E quer mudar Isso aí Por isso que eu disse Tem que Ouvir E dar a gente Ficar em cima Do carro Olha quem anda Se cair de um lado Cair do outro É o problema E as doutrinas Que estão correndo Aí tentam Sempre mudar Essa direção As direções De verdade Verdade Que estão Registrada Neste estatuto Ou nesta escritura Hoje Estarás Comigo No paraíso Nós temos Um texto De primeira Coríntios Muito interessante Vamos Ler também Só vamos ler O verso 1 e 2 Lê a história Todos os irmãos Depois podem ler Toda A história Ali de Paulo Segunda Coríntios Capítulo 12 O verso 1 e 2 Se é necessário Que me glorie Ainda que não convém Passarei as visões E revelações Do Senhor Conheço um homem Em Cristo Que há 14 anos Foi arrebatado Até o terceiro céu Se no corpo Ou fora do corpo Não sei Deus o sabe É Basta Nós tivemos Dois registros Na escritura Dois Este é um A respeito Do paraíso E eu vou levantar Uma pergunta Para os irmãos Quando Jesus Jesus morreu Que ele Que faleceu O seu corpo Ali O que é que ele Disse para o pai As últimas palavras Dele Não Pai Em tuas mãos Entrega o meu Espírito Para onde Que Jesus Foi Ele já Tinha dado O endereço Para o Crucificado Com ele Lá Para onde Que Jesus Foi Para O Para isso Algumas traduções De 2 Coríntios Acaba trazendo A palavra Terceiro céu É a mesma coisa A mesma experiência Jesus Foi para o Paraíso Porque o seu Espírito Foi entregue A Deus Uma pessoa Auxiliada Por Deus Ao morrer Vai entrar No paraíso Então ele Será Estará Exatamente Onde o Senhor Seu Espírito Como o Senhor Subiu Foi entregue O Espírito A Deus Há um texto Também De Eu não peguei A referência Mas é De Eclesiastes Que ele disse Que o Pó vai voltar Para a terra Mas o Espírito Vai para Deus Vai para Deus Tem 2 lugares Um é o Hades Né Que é uma morte Ou é um inferno E o outro É o paraíso Traga para Deus E meus amados 40 dias Ou 3 dias Depois Da sua morte Onde estava Jesus Hã? É uma coisa interessante Pastor Porque se Jesus Entregou o Espírito A Deus Como foi a razão Qual foi a razão De ele voltar aqui E ficar ainda mais 40 dias É um paralelo Com a experiência De Paulo Viu? Os dois Que foram Ao paraíso Os dois Que ainda Continuaram aqui Com esta mensagem Jesus sabia Quando disse Hoje estarás comigo O Paulo sabia O que aconteceu Lá Ele disse Olha Não é lícito Nem mencionar Aos homens Era maravilhoso Os dois Experimentaram isto Eu não sei Se tem mais Registro na escritura Que fale sobre isso Eu não me lembro Né? Mas se tiver Me ajude Que eu quero acrescentar Porque Ele fez isso Porque ele queria Nos trazer Como era Uma vida Que foi Entregue Ao Senhor E que esta mensagem Tinha que continuar Sendo ensinada Se ele ficasse Lá Eu não sei Para onde ele foi Nós não sabemos O Paulo que Diz que foi lá Mas eu não sei Como é que foi A experiência dele Mas nós temos As duas Uma de Jesus Outra de Paulo E meus irmãos Esse é o lugar Onde Todos aqueles Que nasceram De novo Passarão Desta vida Passarão Pela morte Porque é o Hades Ali Né? Vão passar Pela morte física Aí fica o corpo Por isso tem que ser morte Não tem outro jeito De entrar ali Mas depois De passar Pela morte Então Direções diferentes O espírito do ímpio Vai para o lugar De sofrimento Onde há Pranto e ranger De dentes Não peguei Esse texto Senão nós vamos Prolongar muito Mas onde havia Pranto e ranger De dentes Lá estão os ímpios Mas Aquele homem Que foi crucificado Com Jesus Está no paraíso O Lázaro No paraíso Aliás Temos uma terceira Revelação Aqui Também ligando Ao aspecto Do paraíso Que ele chama De Seio De Abraão A palavra Seio É lugar O lugar Onde está Estabelecido Onde ele está Morando É no peito De Abraão Quer dizer Isso que ele colocou Aqui Quer dizer A ideia é essa Eu até não fui ver Muito isso no original Mas ele Traz exatamente Esta ideia O lugar O lugar de afago O lugar da família Lá no céu Lugar das almas Redimidas Lá no céu Então ele foi Para o seio De Abraão E aqui Eu queria entrar Com os irmãos Olhando um outro Aspecto Que É O clamor Do rico Clamor do rico E eu queria Que os irmãos Prestassem bem Atenção Nesta Nesta parte Da história Da parábola Que tanto O rico Via O Lázaro Como o Lázaro Via O rico Como isso é possível Não com esses olhos Que vão ficar lá Dentro da terra Mas com olhos espirituais Aliás Abrindo um parênteses Vale muito Para a igreja Porque a igreja Vive de revelações Tem que haver Nas revelações São Profetizados Aquilo que Deus tem Para agora É para ensino É para É para juízo Mas Deus tem Revelado aí Na sua palavra E meus irmãos Ali estava o rico Depois de ver O Lázaro Lá Desse Vamos ler aqui O texto Ah No Lucas 16 Verso 23 24 Irmão Vamos ler Alguns textos Aí Mesmo O inferno Estando em tormentos Levantou os olhos E viu ao longe Abraão E Lázaro No seu seio Então Clamando Disse Pai Abraão Tem misericórdia De mim E manda a Lázaro Que mole Em água A ponta do dedo E me refresque A língua Porque estou Atormentado Nesta chama Que coisa Que ele disse lá Que lá estava o que? Estava muito quente Né? Ele estava Alegre lá? Estava no ar Condicionado Do inferno? Não Ele disse Olha Estou precisando Que me molhe a boca Aqui Aqui a coisa Está quente E é isso O lugar Daqueles Que não nasceram De novo Ou não Nascerem Que eu espero Que aqui Até acha mais Pessoas Que cheguem A esta experiência De nascer De novo Para ir Para o seio De Abraão Ou para o paraíso E diz aqui Neste verso Que o irmão Acabou de ler 23 e 24 Ele disse lá No Hades Erguendo os olhos Então já sabemos Então já sabemos Que o inferno Está embaixo Erguendo os olhos E estando em tormentos Viu de longe Abraão E Lázaro No seio De Abraão Seu seio Como é que Abraão Estava lá? Ele morreu Oh Faz horas Como é que Abraão Estava lá? Porque ele está Debaixo Da mesma Promessa Que Deus fez Antes da fundação Do mundo A mesma Era lá O lugar dele E depois De Abraão Vieram Outros Na história Até chegar Em Jesus Em carne E continuaram Chegou Nos nossos dias Chegou No meu dia Eu já estou Chegando lá Para a etapa Final Não sei Quantos anos Tem essa etapa Final Mas de qualquer Forma Isso não importa Eu já sei Para onde vou Isso importa Sei para onde eu vou A minha esposa Está lá Com o Senhor Está lá Com o Senhor Eu tive duas Percas Primeiro Perdi um filho Foi assassinado Aqui em Campo Grande Foi ano passado Mas eu confesso A minha esposa Eu confesso aos irmãos Que Me doeu muito Porque Ele era Muito rebelde Com Deus Eu não sei Se ele está No paraíso Ou está lá Junto com esse rico Está no meu coração Porque Eu nunca ouvi Confessar Senhor Jesus Tem indícios Que a família Dele mesmo Encontrou lá A Bíblia Na cabeceira dele Que ele lia Textos marcados E tal Estava na Bíblia dele Lá Mas eu não Mas eu não posso Mas eu não posso dizer Minha esposa Eu sei Porque ela Confessou isso Antes Mas ele Eu não posso Dói? Para mim Dói mais Para mim Dói mais Mas ele Clama a Abraão E Abraão Lhe dá a resposta Vamos seguindo a leitura Do texto Já o verso 25 e 26 Disse Porém Abraão Filho Lembra-te De que recebeste Os teus bens Em tua vida E Lázaro Igualmente Os males Agora Porém Aqui Ele está Consolado Tu Em tormentos E além de tudo Está posto Um grande abismo Entre nós E vós De sorte Que os que querem Passar daqui Para vós Outros Não podem Nem Os de lá Passar para nós Viram bem Tem um abismo Aqui Entre o paraíso E o Hades Em que estava o rico Tem um grande abismo Irmãos Eu imagino Minha Pequenez Aqui de cabeça Eu imagino Que é muito longe Eu acho Que é maior Do que o mundo Mas como é Que ele via Porque o espírito Tem essa capacidade De ver muito longe Eu já Tive em momentos De oração Em que estava Intercedendo Por pessoa Que a pessoa Estava a quilômetros De mim Mas de repente O espírito de Deus Falou O meu coração Interceda por ele Aí intercedi E Deus ouviu E pouco tempo Depois Eu encontrei A pessoa E ela Contou A história Do que estava Passando Exatamente Naquele dia Aquela hora Que o senhor Me acordou Era de madrugada O senhor Me acordou Para falar disso É isso que eu falei Que os irmãos Precisam acordar Para esta Para o espírito Essa igreja Carnal Que vive em comunhão Aqui Mãos dadas Viu pastor Não é porque Vocês estão de mãos dadas Mas de mãos dadas Essa comunhão Homem com os homens Não A comunhão de Deus É centralizada Só nele É eu O senhor E o irmão Ademir É o irmão Ademir E o senhor E a irmã Marlene Hein? Está certo? Marlene Porque É ele o centro E por causa disso É que eu Tenho a capacidade Espiritual De enxergar Pastor O que você está Passando Até agora Se Deus realmente Quisesse me fazer isso Entenderam isso? Não Não é porque você quer não Se Deus quisesse Tem que ser lá Aqui Não tem ligação aqui Mas nós fazemos Um esforço tremendo Para ver Uma comunhão da igreja Qual comunhão? Essa comunhão De carne E cada vez Que entra mais nisso Parece que fica pior E fica mesmo Porque é carne com carne Essa não dá Para ter comunhão Aliás Para compensar Tem duas cabeças Diferentes Nem vocês dois Como casal São iguais Como é que vão poder Viver em comunhão? Só Pelo Espírito Aí é possível Eu podia contar aqui Vários testemunhos Nesta direção Para os irmãos E uma vez O Senhor Falando Vou contar o testemunho De uma outra pessoa Mas Só para não ficar muito pessoal Aqui Mas O irmão Chamava Mão João Lá em São Paulo Em Santo André Irmão João É um homem de Deus Realmente Uma nova criatura Um homem do Espírito Aliás Não tem homem do Espírito Que não seja Homem de Deus Se um Alguém diz Que tem o Espírito De Deus Tem que ser nascido De novo Se não é nascido De novo Tem coisa errada Com esse Espírito Mas voltando A experiência dele Ele estava orando Até de madrugada E o Senhor Mostrou para ele Uma senhora Com uma criancinha No braço A gente disse Isso é coisa de Pentecostal Não é não Isso é coisa da Bíblia Eu já vi N coisas Nessa direção Sou testemunha viva Para dizer aos irmãos Que isso é Da palavra de Deus E o Senhor disse Prepara Uma cesta E ele foi lá Naquela hora mesmo Preparou Esperou amanhecer o dia Pegou o trem Que Deus tinha mostrado Vai em tal lugar Deu o endereço Quando ele chegou Lá no final Era uma Uma estaçãozinha Que praticamente Só tinha estação Uma, duas, três Casas ali perto Mas o Senhor Disse Caminha em frente E ele caminhou E aí saiu Já começou A ficar longe Das casas De repente No mato Ele disse Tinha um trilheiro Ele disse Entre aí Ele disse Pensou Mas não tem Nem uma casa Aqui É só mato Mas ele Obedeceu E ele entrou Aí dali a pouco Descobriu uma casa Quando Ele descobriu a casa Tinha uma senhora Aquela Que ele tinha visto Na visão E quando Viu A cesta Na mão dele Ela estava Com o nenenzinho Aqui Dormindo E quando Viu a cesta Ele disse Graças a Deus Eu creio que era Uma cristã Disse Graças a Deus Porque Agora o meu filho Pode acordar Quer dizer Ela pediu Que o filho Dormisse Porque não tinha leite Olha Deus Vai usar uma pessoa Do outro lado Da cidade Que é longe Lá Eu conheço Que grandei Muito Daqueles pedaços O Espírito Ele penetra Todas as coisas Falta tempo Aqui para entrar Nesse ponto Né Ele vai lá No fundo Do coração E o Senhor Quer buscar Pessoas Que estejam Com essa disposição Né De ser Guiadas Pelo Espírito Mas voltando Ao nosso texto Pastor Eu não quero Falar muito Mas O que que eu vou fazer Vamos seguir Se alguém Está com sono Pode ir embora Né Aí Mas mais um pouquinho Aqui com os irmãos É precioso No verso 27 E 28 Depois de ter dialogado Com Abraão Vendo a impossibilidade Desse relacionamento Ali Entre céu E inferno Quer dizer É Entre paraíso E Hades Porque é o mesmo Né Aí vem aqui Esse homem Com o coração Com a vontade De evangelizar Né pastor Mas agora não dava mais Aí ele apela Para o espiritismo Né Né É verdade Ele disse Manda lá Ressuscita Alguém E manda lá O senhor Abraão Disse Eu não posso Fazer isso Mesmo que Fizesse Mesmo que Fizesse Eles não Iriam Crer Mas eles Tem lá Os profetas Moisés 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 E os profetas É Desde quando Ele preparou isso Antes da fundação Do mundo E o senhor Não mudou Nem o Abraão Podia intervir nisso Embora fosse ali Espírito Né Ali Como era O Lázaro Como aquele Que O senhor Diz que estará Comigo no paraíso A gente chama ele De ex-ladrão Mas todos Esses Estavam ali Agora Aguardando A Eternidade Irmãos Pensam que é o fim Agora Vem o pior Porque Além disto O homem Ímpio Será lançado Nesta morte Eterna Aí é Lago de fogo Nós vamos pular aqui Na leitura Deste texto Que eu já Já fiz A exposição Aqui para os irmãos Versos 27 e 28 E vamos Para o verso 30 Mas ele insistiu Não Pai Abraão Se alguém Dentre os mortos For ter com eles Arrepender-se-ão Abraão Pode ler o 31 também Abraão Porém Ele respondeu Se não Ouvem a Moisés E aos profetas Tão pouco Se deixarão Persuadir Ainda que Ressuscite Alguém Dentre os mortos É Já falei isso Com os irmãos Não tem jeito Ainda que Mortos Ressuscitem Eles vão Continuar Não crendo Mas ele tinha Apontado Eles tem lá Moisés Eles tem lá Tudo o que Precisam E os mandamentos Estão lá Na Contexto de Moisés Eles tem Os profetas Tem profeta Aqui? Tem ou não tem? É? Nem sempre Aqui é muito Engano nisto Se eu preguei Já estou Profetizando Não senhores Eu posso Estar Ensinando Uma doutrina E não é profecia A profecia É Deus Falando Hoje Aquilo que Jesus Disse para o diabo Lá Ele estava Esperando Ele não tinha Toda a palavra Lá no Lucas 4 Tinha Mas ele estava Esperando Ele disse Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que Saiu Não E sai Eu estou Esperando A profecia Do pai Eu sempre Tenho O costume De dizer Os irmãos Irmãos Hoje é doutrina Que é para saber Deus pode Apresentar Alguma coisa Profética No meio Mas o objetivo Ali naquele culto Hoje é doutrina Vocês não tem O culto de oração? Então Hoje é o culto de oração Hoje é dia De ensino É dia De doutrina Ele disse Não ouvem Aos profetas Muito menos Vão ouvir Um morto E chegando aqui Para o final Com os irmãos Apocalipse 20 Pastor Para não dizer Que não entramos Lá em Apocalipse Apocalipse 20 Vamos ler De 12 a 15 Os irmãos Vão ver Tudo que está Sendo carregado Lá naquele Juízo final Vai ler Vi também Os mortos Os grandes E os pequenos Postos em pé Diante do trono Então Se abriram Livros Ainda outro livro O livro da vida Foi aberto E os mortos Foram julgados Segundo as suas obras Conforme o que se achava Escrito nos livros Deu o mar Os mortos Que nele Estavam A morte E o além Entregaram os mortos Que neles havia E foram julgados Um por um Segundo as suas obras Então A morte E o inferno Foram lançados Para dentro Do lago De fogo Esta é a segunda Morte O lago De fogo E Se alguém Não foi achado Escrito Inscrito No livro Da vida Esse foi lançado Para dentro Do lago De fogo Quando uma vida Nasce de novo Aqui O seu nome É escrito No livro Da vida Nasceu Está lá Está escriturado Está escriturado Mas veja lá Que O que é que foi entregue Lá O inferno Ou o Hades Lá onde estava o rico Foi entregue Naquele dia do juízo Aqueles que estavam Da parte Do senhor Também foram Para lá Para o juízo Só que o juízo Já estava Com o veredito O juízo Já estava Com o veredito Então Chegaram lá Dentro do senhor Foram abertos Livros Posso dizer Que seram dois livros Mas era mais de dois Ou pelo menos dois E um deles Era o livro Da vida Lá onde o meu nome Está escrito Seu tá Livro da vida Mateus capítulo Vinte e cinco Dois versos ali Com os irmãos Depois eu vou dar Mais um verso aqui Nós vamos encerrar Mateus capítulo Vinte e cinco Deixou Firmar aqui o verso Posso ir citando Para os irmãos É Primeiro lá é Vinde benditos De meu pai E possui por herança O reino que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Nós usamos Trinta e quatro Pode ler para afirmar Bem aqui Essa leitura Então dirá o rei Aos que estiverem A sua direita Vinde Benditos de meu pai Entrai na posse Do reino Que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Vinde Vinde Abençoados Benditos Criasturas novas Vem Porque o reino Está preparado Desde Fundação Vinde benditos Meu pai Mas também Tem uma palavra Para os Que entraram Do Hades O rico Aqui Verso 41 Deve ser Se eu não estou Enganado É 41 Aparta Então o rei Dirá também Aos que estiverem A sua esquerda Apartaivos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado Para o diabo E seus anjos É Apartaivos de mim Malditos Este rico Estava no Hades Que foi entregue Lá no juízo final Para ser colocado No Lago de Fogo Mas os que vieram Do Senhor Os auxiliados Pelo Senhor O nascido De novo Tem que frisar Bem este ponto Porque é a única Porta de entrada Estes foram Chamados Venham Para tomar Posse O que está Preparado Desde a fundação Do mundo Mas aqueles Como o rico Apartaivos de mim Malditos Para o fogo eterno E interessante Que o fogo eterno Não foi preparado Para o homem Foi preparado Para o diabo E os seus anjos Mas é lá Que vão ficar Os ímpios Os que rejeitaram Esta tão grande graça E eu quero Finalizar com este verso Que todos devem abrir Hoje É de Hebreus Capítulo 4 Verso 7 Hoje Se abrir Se ouvir Diz a sua voz Eu não sei Se alguém Está com a senha Na minha frente Pode ser Que está Para hoje Ou para amanhã Mas é melhor Preparar Hoje Se ouvir Diz a voz Do Espírito Santo Não Endureça O teu coração Amém? Pastor É isso Obrigado Obrigado